Então é com três terretasas que eu vou ocupar sempre e estou chegando com eles também. E agora vou experimentar, vocês têm que compreender que é bom, já. E vocês que todos sabem que há visto bem, passa todo mundo sabe isto. É, eu abro a minha janela. Eu sou fodista, gosto de cantar fado, o fato é que eu e o trago o coração. Eu não sou feliz, eu vou lá cantar, o fato é meu, a minha minha vida em mim. Eu abro a minha janela, me dá uma brilhar, existe a presença e está junto a tomar. Eu sou tristeza, mas não é a nossa, eu sou porque eu e o rio, mas não é a nossa. Eu sou uma montanha, que a montanha é primada. Há todo o anjo, ele é meu companheiro. Há dois navais, estando como eu. Eu sou um soninho, que a treva só a dizer. Eu sou um soninho. Eu sou um soninho. Eu sou um soninho, eu sou um soninho. O domingo, o domingo, o domingo, o domingo é o domingo. De todos os amigos deram Doar no horizonte Eu sou-me que a brisa Estou no frente Eu abro-me a mulher de altar Eu me vou bom apelhar Me estilo de ser Estou no lugar Então se abristeira Quê-me volta Pelo mesmo Deixo um olhar Num coração Deuxílio Eu quero estar em gênero Porém xurada Eu abro a minha janela, dos jovens vão ligar Mas o seu do céu é que eu não me lembro O que eu sei despegar, o que eu não me lembro Eu sou uma mulher feliz, mas sou uma mulher de nós Mala e na hora, eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana, eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana, eu gostava de ser cigana Esta é o que eu não me lembro A minha mãe cantar o trabalho Em sua cigana, esta é o que eu não me lembro é se perdiar, pra não é só que os dois cab pledgeem. Ésidei, Alalalalalala A lalala A lalala É suapeira a ser регulante de Elar é se perdiar, pra não é só que os dois caballon de Gra sterran, a nois. Amém. 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 Amém.